Ah, eu gostei, eu não gostei do Caridio. Por quê? O Caridio joga tênis, jogando futebol. Olha a bola. Eu acho que ele é bom jogador. Sim, mas não marca ninguém, cara. O Corinthians precisa dos três volantes pra marcar. O Corinthians tem que levar pros pênaltis. O Corinthians só passa hoje, se for nos pênaltis. Anota o que eu tô falando. O Racing não ganha 60 anos nos pênaltis. Nossa, cara, o goleiro do Racing faz 28 cobranças de pênaltis, seguidas que ele não pega uma. E todas foram gol? Não é nem que a bola vai pra fora? Sei, isso eu não sei. Eu sei que ele não pega uma. Ele é capitão do time mais muito experiente, goleiro chileno. O Racing perdeu as últimas três decisões por pênaltis. Pô, se tiver Palmeiras e Racing batendo pênaltis, vai ficar dois anos batendo e ganha. Entendeu? Então, o Corinthians, se passar, vai passar nos pênaltis. Nos últimos 18 pênaltis, o Hugo pegou 19. Tô brincando, não tenho número. Mas ele é um goleiro especializado nisso. O Racing não passa se deixar correr pros pênaltis. E o Carridio, pra mim, não combina com esse time. Tinha que ter um cara mais marcador. Pra jogar ali os três volantes mais marcadores. Eu faria isso.